Como participar do Wikilovs Monuments Brasil Acesse a página do Wikilovs Monuments Brasil em pt.wikipedia.org.wiki.wikipedia.wikilovsmonuments.br Leia com atenção as seções da página, em especial as regras do concurso. Conheça o júri e os critérios levados em conta na seleção das imagens vencedoras. Os prêmios são divididos entre as categorias do concurso. Para enviar uma fotografia de um monumento brasileiro que você tenha fotografado e concorrer nas categorias do concurso, navegue pelas localidades na seção e lista de monumentos. Alternativamente, você pode clicar no mapa no canto superior direito e navegar pelos monumentos com coordenadas geográficas ainda sem imagens e montar o roteiro. Identifique o monumento que fotografou na lista e clique em Enviar foto. Selecione os arquivos de imagem que deseja subir. Selecione a licença livre desejada. Preencha o formulário acrescentando um título curto para suas fotografias, adicionando uma descrição e informando a data em que a fotografia foi tirada. Opcionalmente, acrescente categorias para que seja mais fácil para outros editores encontrarem suas fotografias. Não remova as categorias pré-existentes, pois elas ajudam a identificar sua fotografia como uma imagem participante do concurso. Os monumentos são identificados por um identificador de item do Ikidata, que garante que a imagem seja atrelada ao monumento correto e também não deve ser modificado. Agora, basta clicar em publicar arquivos e pronto, você já está concorrendo no Ikloves Monuments Brasil.